Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui agora, 12 horas, meio-dia, dia 24 de agosto de 2023. Hoje é quinta-feira, não deu para a gente abrir a live, tivemos um compromisso em cima da hora, foi uma urgência e foi em cima da hora, não deu, então pedi para transferir para hoje, para a gente compartilhar um pouco das coisas que os céus têm para nós, Deus tem sempre algo relevante para nossas vidas, você que já entrou, seja bem-vindo à paz, Deus o abençoe, acione aí 5, 10 pessoas o seu convívio e acione a Deltinha, acione a Deltinha, joga os corações em alto e vamos em busca do dia melhor, um dia de Deus, um dia de paz, um dia de vida, um dia em que os sonhos possam ser realizados em nossas vidas. Ainda agora pensando aqui sobre um salmo, salmo 23, é tão interessante esse salmo porque é um salmo de 6 versículos, mas que o mundo inteiro lê esse salmo, acho que a maioria das religiões mundial usa esse salmo e às vezes é fora de religião, até filmes, até filmes, até coisas que não têm nada a ver com o cristianismo nem com o judaísmo, eles são absolvidos pelas palavras desse salmo. Davi escreveu talvez num momento difícil, um momento de grande dificuldade, onde parecia que as coisas não encaixariam na vida dele, estava tudo meio que dando errado, meio que dando para baixo, mas Davi, ele tinha uma experiência muito grande como pastor, ele foi pastor de ovelha, de animal, eu acho que toda a sua infância, adolescência e um pouco da sua juventude, ele viveu atrás de um cajado e um rebanho de ovelhas na frente dele. Seu pai, Jessé, era um homem de grande respeito naquela região, seus irmãos, seus irmãos faziam parte do exército de saúde, rei de Israel, e Davi, ele vivia a sua vida cuidando de ovelha. E cuidar de ovelha animal, a gente aprende muito, porque a gente é comparado a uma ovelha perdida na casa de Israel, assim Deus nos coloca. Jesus disse que o bom pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. Então nós somos comparados a uma ovelha, e a ovelha, no momento em que ela está pressionada, ela perde alguns sentidos importantes. A visão dela diminui, a audição dela diminui, as forças dela praticamente vão a zero. Então a ovelha é um animal simples, um animal diferente dos outros animais, e nós somos comparados a ovelha. Então no meio de uma crise, nós temos a visão dos nossos sonhos, a visão dos nossos projetos, a visão, ela sucumbe. E a ovelha, ela tem isso, ela perde a visão daquilo que ela quer, o alvo. Na hora de uma crise é muito complicada, a audição dela é difícil, o gemido, o berro dela é diferente. Ela é atingida direto pelo problema. E algumas coisas, só o azeite poderia curar uma ovelha. E Davi, ele usa uns termos interessantes aqui, porque ele diz assim, o senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Aqui na nossa tradução, fala o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas na língua original, no original mesmo, não está escrito nada, lá está escrito ele. Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Então Davi sabia o valor da presença do pastor na hora de uma crise de uma ovelha. na hora da perda da identidade da ovelha, com a visão, a audição, as funções motoras, se comprometia diante de uma situação adversa. Mas a presença do pastor era tudo. Davi diz, o senhor é o meu pastor e ele, não é nada, ele não me faltará. Quem não pode me faltar é o meu pastor. João 10 diz assim que ele é o Carlos, bom pastor. Carlos significa bom pastor. que dá a vida pela ovelha, ali em João 10, né, versículo 10 em diante. Vai falar sobre a porta do rebanho, como se compromete com o rebanho. Davi está dizendo, o senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Essa presença do pastor diante da ovelha, da ovelha diante do pastor, é que dava àquele animal segurança. Davi, quando viu um leão pegar um cordeiro, ele foi de encontro o leão. Ele derrubou o leão, aquilo para aquele cordeiro era tudo. pegou uma ovelhinha ou um urso nas suas garras. Davi destruiu o urso. Você imagina aquilo na visão daquela ovelha, daquele cordeiro. A presença do seu pastor. Agora você imagina Jesus como o Carlos, o bom pastor. Que dá a vida pela ovelha. Diante do seu problema agora, você é uma ovelha não perdida, mas uma ovelha já encontrada, uma ovelha preciosa, debaixo do olhar do teu pastor. Da cura do teu pastor. Neste momento, uma doença, uma enfermidade, uma crise de relacionamento familiar, entre pai e filhos, marido e mulher, uma crise social que estabeleceu na sua vida. Se comparem a ovelha e digam, o senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ele não vai te faltar diante de um leão querendo te devorar. Ele não vai te faltar diante de um urso querendo te devorar. Forças ocultas do inferno. Olho grande, inveja, ciúme, ódio, perseguições e etc. Mas ele é o meu pastor e ele não me faltará. E como ele não falta, ele passa a ser o curador, aquele que vai curar, cuidar, guiar você, orientar você. Ele começa a dizer no verso 2. Ele, que não me falta, me faz repousar em pastos verdejantes. Chamando a rabasso de comana. Em pastos verdejantes. Rabashei. Ele é capaz de te tirar do árido, do seco, e te colocar em ambiente de alimentação, onde o verbo vai te servir de sustento. Ele me faz deitar em pasto verdejante. Ele me faz repousar, descansar. Num verbo, por exemplo, eu estou contigo, eu sou contigo. Verbo que ele traz para nós, não temas. Verbo que ele pode produzir agora, o verbo curar, tirar a doença. O verbo libertar. O verbo guiar você pelo caminho justo. O verso continua dizendo. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele me faz repousar em pasto, em palavras, promessas, virtuosas, gloriosas, e me faz, veja bem, ir para junto das águas de descanso. A live está sendo cheia da glória dele. Receba agora, escreve o seu pedido. O que você está precisando? Verso 2 ele diz, verso 3. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que pastor soberano é este, gente? Se a gente aprender a descansar nele, no verso 4 diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu avário, o teu cajado me consola. Eu não temerei o mal que venha assolar. Porque ele está dizendo, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, está, estás comigo. Tu estás comigo. Diga isso agora aí na live. Escreva isso, Senhor, o meu pastor está comigo. Escreva isso, chama o pessoal para a live. Seus amigos, parentes, nessa hora para a gente orar. Mas, creva aí, o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelos lugares afrontadores, ainda que eu ande pelo lugar do terror, ainda que o inferno se levante contra mim, ainda que todas as forças malignas, ainda que todas as forças malignas se exaltem contra mim, não temerei, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado é o que me consola. Porque o Davi usou o termo águas, porque o Davi usou o termo pasto, porque o Davi usou o termo caminho, porque era a ovelha lá guiada para esses ambientes. Ela era levada assim, porque o Davi escreve, refrigera a alma, sombra, lugares deliciosos, os valsos das águas rasas. As ovelhas bebiam a água, se banhavam, se necessário fosse. Olha bem, gente, Deixa fluir ser a presença. Siona Deltinho, chama o povo para a live, vamos orar. Vamos receber a cura nesta hora, vamos receber milagre. Tua vara, teu cajado me consola, gente, a vara e o cajado. Quando as ovelhas iam pastar em lugares rochosos, em costas das montanhas, lugares de alto perigo, e tinha hora que a ovelha podia escorregar. E naquele momento, a ovelha precisaria de um cajado. Porque quando a ovelha era tosquiada e levada para pastar nas encostas, ela ficava muito vulnerável a um inseto, um tipo de inseto. E esse inseto, às vezes, ficava ela na muleira dela, por trás, na cabeça. E aquela ferroada deixava um veneno. E este veneno causava um mal-estar na ovelha, ânsia, as dores agudas na cabeça. Perdi a visão praticamente por completo, a audição. Perdi as funções. Naquele momento, ela perdia o equilíbrio para onde estava indo. E ela corria em direção qualquer. Então, ela ia cair no despenhadeiro. Naquele momento, o pastor via, pegava o cajado. Pela curva do cajado, pegava a ovelha para o pescoço e puxava para perto dele. E aí vinha com a vara e dava uma varada bem forte no meio da cabeça dela. para haver um despertamento, para adrenalina, bater, bater forte, recuperar o sentido. E com aquela varada forte, a ovelha se reavivava, vamos dizer assim, se reativava, se revigorava. Aquela varada servia para trazê-la de volta. E ele está tendo a tua vara, e o teu cajado me consola. Talvez você está no despenhadeiro agora. E a curva do cajado está te pegando agora, te puxando de volta. E uma varada de um verbo, de uma palavra, de uma promessa, te move agora por dentro, te chama para fora do teu ambiente de dor, de trauma, de lágrima, de perda, de rejeição. Talvez os traumas, talvez as decepções, as desilusões, a rejeição. Talvez essas áreas emocionais atingidas, a frustração, a frustração, o trauma, a decepção, a desilusão, rejeição, essas cinco coisas, destrói uma alma, arranca a alma do seu ambiente, quer jogar no abismo do pessimismo, no abismo do fracasso, da derrota. mas nesta hora curva do cajado, te pega, remancher, e te traz de volta para o ambiente. E uma varada de um verbo, eu sou o senhor que te xara, uma frase muda a tua vida, alguma coisa mudará a tua vida hoje. Porque aqui está escrito, e eu acho no puro amor do teu nome, isso é lindo, o versículo 5, porque começa a dizer assim, prepara-se uma mesa, na presença dos meus inimigos, ou adversário, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Olha o clamor de um pastor, entendido na carência de uma ovelha, agora ele se coloca como ovelha, na carência da suplemacia pastoral divina, que é o senhor dos exércitos, que é Jesus Cristo. Davi sabia que aquele inseto que ferroou a ovelha, depois do cajado, na varada, ele tinha que encostar a cabeça dela, até a coxa dele, e acarinhar para ela se revigorar. Então ele pegava o óleo, derramava o óleo em cima de onde foi ferroado, e colocava uma folha de oliva verde, aquecida em cima, até a ovelhinha relaxar, quando ela chegar a um ponto de cochilar, ele olhar ali na folha verde que ele colocou com óleo, com azeite, na unção, e vê uma circunferência amarelada. Isso quer dizer que a unção com óleo penetrou e puxou o veneno daquele inseto de dentro da mente, de dentro da cabeça da ovelha. Davi estava dizendo um gizminha a cabeça com óleo. Ele sabia o valor de tirar o veneno da cabeça da ovelha. Quando isso acontecia, a ovelha relaxava, repousava e dormia um sono. Quando acordava, ela não queria mais sair de perto do seu pastor, porque a presença dele é a cura dela. A presença dele é a vida dela. A presença dele é a alegria dela, é o contentamento dela. Quero dizer, nesta hora, que o óleo do Espírito Santo está drenando de você pessimismo maligno. Pessoas que estão em alto desmoronamento emocional se recompõe agora dizendo um gizmin, Senhor, a cabeça acolhe meu cálice, o meu coração transborda de alegria, repalaba chão da arabação. Uff, meu Deus, que coisa linda. Verso 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. a tua presença gera tudo isso, Deus. Davi estava dizendo algo muito profundo aqui, que nós podemos hoje sentir a cura. A Sione aí 10, 5, 10, só para a gente orar. Sione a Deltinha aí, gente, deixa fluir em você, fluir a alegria, fluir a paz. é o teu dia, pastor. Oh, pastor, suplemo e eterno pastor. o Espírito de Deus está aqui como óleo. flor e louviou, ele te ungirá, fly diante e rei. Toda doença pode sair agora, todos os traumas cairão por terra, toda decepção, desilusão, tudo que é treva cai por terra agora. a Sione aí, chame alguém, escreva seu pedido de oração, libera teu pedido, que você precisa. O Céus quer te dar hoje, que você precisa. te falar nesta tarde da manhã, agora, agora, meio-dia, em 24 minutos, o Céus quer te falar, algo para a tua vida ser recomposta, ser ressarcida nos seus valores. As trevas até aqui te oprimiu, mas não te oprimirá mais, diz o Senhor. e eu creio nisto, gente, as trevas te assolaram. Nesta noite, da noite de ontem para hoje, você teve um pesadelo, um sonho maligno, você viu como se estivesse sendo sugado para um ambiente de treva. Quando acordou, ficou preocupado e o sonho está na sua cabeça. Deus manda dizer que ele tirou uma ativação de demônios. Ele permitiu o sonho para que você tenha convicção de que você venceu nesta noite, as trevas perderam e você venceu, diz o Senhor. E eu creio nisto. Escreva aí para eu saber quem é que está neste negócio agora. Escreva, libera, libera na tela, libera na tela. Há uma voz profética chegando até você. Meu Deus, eu creio nisto. Há um empresário que está passando por uma crise pós-Covid muito grande, na iminência de perder tudo. Mas os céus manda te dizer, ô céus, reman-chou, você entrar neste gobanai, Jesus, neste campeonato em Clabaxé, é permitido entrar. Então, vamos lá, Jesus. Jesus, ele é o teu pastor e ele não te faltará. e ele manda te dizer que todo o investimento que você fez na obra até então foi avaliado adiante do rei dos reis, está aprovado, você não vai entrar em decadência. Agora, começa uma revigoração, começa uma reestruturação as tuas economias, diz o Senhor. Ô Jesus, olha este anjo que chega, fazendo essa pepita de ouro, uuuh, e entrega na mão dessa pessoa. Receba agora, receba agora, recebam, recebam, uuuh, shh, flomderi, lamancho, flominielo, flomandare, flom, escreve aí o carolê, flomdera, mantere, flom, cinderivou, flomgeri, clemancho, relevante, Espírito Santo, eu creio nesta abertura, eu creio neste mistério celestial, eu creio que há milagre agora, dentro da live agora, sinais e prodigios já acontecendo, vem pra cima, solta, desprenda, desprenda agora, lê pondere blabashere flom que andará, ticandare blabashere flom, faz subir o nível neste momento, Espírito Santo, faz subir a unção, faz vir brotar o óleo da casa de Israel celestial, quebra o julgo que os pedaços que arco, queima os carros no fogo agora, e a ordem aqui é saber que eu sou Deus, sou glorificado a Israel, diz o Senhor, remanchere flog andarabassu, landierig comanast, eu creio Jesus, eu creio nesta expressão do Salmo 23, eu creio na unção, eu creio nos verbos ativados nesta live, meu Deus libera tranto lastre para que possa deprovar-se com reclomanchere flog andarabassu, glanchenarabasseba labashere, randio lovantore cremanare cleman labashere, xerev labashere, lema demename namarabashere flori labashere uricamanabashere flogias, olha isso Jesus, olha como acontece isso agora aqui, maravilha Jesus, meu Deus, maravilha, maravilha pura, Tua glória está presente Tua unção está presente Quebrando o julgo do Senhor, meu pastor E ele não me faltará Gente, Deus abençoe a todos nesta hora Estejam cobertos com o manto da glória Com a unção da presença Com a alegria da presença Os milagres, as curas, os sinais, os prodígios Sejam liberados na vida de cada um Deus abençoe a todos Eu fui, e agora fui, fui de verdade Um abraço, tchau Fui